Você começa? Salve família! Muita treta no lado direito da câmera do rap do lado esquerdo se liga só muita treta começa eu quero um véi, eu quero um véi sangue! Boa noite aí batalha da UB primeiramente todo mundo aí, certo família? Aí Mano O meu sonho é matar o safado do senado que fala pros pirrinhos aí não faz velho, mas tá todo o chão velado Tá me entendendo? Bagulho assim no freestyle e eu chego desendeitando Porra, essa que é a fita e vou parar de rimar enquanto eu não acabar com o Sainé e com a Dilma junto com o Tômeros político numa sacola Cê tá ligado, uma louca que desenrola Mano Eu vou desenvelvendo na vida aí Desde pequenino que eu já paguei o veneno Mas Se não me acompanha, eu já perdi o meu pai E agora a minha cara é honrar minha mãe Boa noite aí família, satisfação Tipo assim ó Primeza, eu vou chegando, tudo aqui eu sou mais um Você perdeu seu pai, mas eu nem te ligando É só me comendo, tá ligado, amor? Eu vou chegando, desenrolando Eu não tive um pai, mas minha mãe no palco Eu tô arrumando, eu tô colando pros mãos E tem um minuto pra prender, eu tô se manda Eu aprendi pra caralho, então pode crer Tem um minuto pra dizer A batalha é de sangue, eu entendo Mas aqui eu sou argumento Às vezes o sangue escorre aqui da minha mente Mas tem muito MC que não é bem competente Mas aí você tá ligado que nós tá desenrolando Muito MC não é competente, mas aqui eu tô representando Vamos fazer a votação família Quem curtiu a rima do Moita Treta faz barulho aí Quem curtiu a rima do Rap faz barulho aí Acho que deu Moita né 1x0 Moita Vai que vai do Rap, recomeça Vamos gritar rapaziada Vamos gritar pra ficar fácil Chega todo mundo Vai, vai Tipo assim Firmeza, chega geral Pra passar inspiração Pois eu já tenho um minuto Que eu tô batalhando aqui com meu irmão Que tá passando a minha visão Em cada batalha que eu colo Quando eu tô com cima Não pode pá que eu desenrolo Não tô aqui pra atacar ninguém Até porque eu sou mais um Mas não sei usar ninguém Aí irmão, eu vou chegando aqui no desempenho Eu sou mais um, mais mais um Que tem talento no Rap Eu tô desenvolvendo Aqui a miliano Tô representando todos nessa porra Que tá colando Na moral, fazer rap é minha vida Eu ouro movimento Eu ouro os money e também as mina Isso aqui é uma fita Sangue, sangue, sangue Demorou, você já tem sangue Certo Eu também queria sangue A ideia é diferente Não quero bem mais sangue Já mataram todos os meus parentes Porra, cê entende o que que é isso? Isso é fazer rap Isso é compromisso Trouxa vai dar sumiço Sai mina calada Eu vou horário aqui A minha improvisada Porra, o que é ridículo Não mata, mata velado Isso é que mata todos políticos Porra, a ideia que semeia É sobre negro Pô, preso na cadeia E nossos irmãos Que não batam a valeta Depois vocês ainda falam Que moita não é muita truta E aí rapaziada Quem curtiu a rima do rap Faz barulho aí Quem curtiu a rima do moita treta Faz barulho aí Moita treta passou